Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini Eu sou o Juninho e galera, antes de começar mais um vídeo aqui Eu quero que você deixe a like Porque se bater 50 mil likes Vai ter mais vídeo com o Rezende Se não, ele falou que não vai mais... Beleza? E se inscreve aí no canal Pra ter o pedido de namoro logo do Rossini com a Letícia É isso, é isso aí mano Tem dois vídeos todo dia no nosso canal Às 10 da manhã e às 18 horas Sai vídeo aqui, beleza? Então se inscreve E se você ativar o sininho, você vai receber esses dois vídeos Dois vídeos todo dia pra você Partiu então, bora começar Pedro Você tá preparado? Preparadérrimo, mano O problema é que minha mão tá machucada Por causa da Supercopa E que lá Veio a mão Mas enfim Moiou Sabe o que você vai fazer hoje? A gente tem uma surpresa pra você no final Ah é? Uma surpresa Uma surpresa boa ou uma surpresa ruim? Aí é que tá Aí é que tá Você, indo bem no desafio Você ganha essa surpresa Aí se você se sursou à toa Porque é uma surpresa ruim É, então você tem que me falar se é bom Não Não, você tem que se você quiser a surpresa Você não é curioso? Você tem que se esforçar independente do que você vai ganhar Exatamente E se você não se esforçar, você vai ver, mas não vai ganhar Fechou? Eu lembro de a gente ter feito um desses com o Gonzi, velho É, porque eu fiquei mesmo Do iPhone, então era uma coisa boa Então, provavelmente é uma coisa boa O Gonzi já sabe o que que é, né? Não, eu sei Mas na outra vez eu não sabia Então o Resident tá na mesma que a minha aquela vez Não vale revelar Então partiu Bora começar então o Resident se preparar lá no gol Aqueça Bora Se esperneie E faça com o Adjuvante Bagunça bastante Fica na brincadeirinha Como ele tá com a mão machucada Vamos facilitar também, né? Senão... Não, é porque... Vai que machuca também Mas usa aqui, ó A luva boa, costura Pronto aí, ó Pronto, ó, o Resident com a luva Vamos dar uma aquecida primeiro, né, Rezendão? Não, mano, eu tô machucada mesmo Vou esquentar o corpinho Esquentar o esqueleto Aí, ó, vamos aquecer Tá mesmo? Uhum Vamos chutar devagarinho então no aquecimento Só pra... Nossa, meu pé também tá morto de dor A pegada é de mais ou menos dói A jogada é de dói Ah, é? Uhum É Boa Quer saltar ou quer saltar? Aí, é boa Mais uma boa, vai! Boa! Boa Vambora? Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Esqueletinho quente Vamos aqui, bora Tô preparada Então vamos Ó, preparado aqui já Quero ver se o Resident está preparado Eu sei que vai ser difícil, sabe por quê? A gente vai ferrar a vida dele Isso mesmo Bom, vai lá no pivô pra mim Letícia, vai lá no rebote pra mim Nossa Só porque ele tá machucado É E o Rossini vai ficar aqui na entrada a área Que pra casa ele spawna aqui pra entrada a área O Rossini juta de pedido Bombardeio Bombardeio no Resident Eu quero ver defender Quero ver defender Não é o bonzão Vai ter que merecer pra ganhar Vai, vai pra lá Vamos lá então Quero ver se ele joga bem mesmo Vamos ver Vamos ver E agora? E agora? Ai, Rossini! Eu não vou! Fé! 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 Que merda, vamos ter que apelar mais, hein? Vai, vai, vai. Vamos ter que apelar mais. Quem vai chutar agora? Todo mundo tá no rebote. Hoje ele vai perder. Mais três chutes assim, ele se vira aí no gol. Brincadeira, meu. Fala pro Juninho. Tô com a mão esquerda machucada. Ele vai dar a chuta aonde? Na mão esquerda. Na mão esquerda. Quem mandou você deixar a chuta? Nossa, velho. Vai, Rocinão. Não aguenta. Para de gravar. A gente encerra aqui falando que você machucou. E você fica sem uma surpresa aí. É boa. Vamos lá, galera. Segunda tirativa do Resende. Pô, Juninho. Aí, agora, agora. Já ideia. Tem muito rebote. Chuta! Calma, calma. Toma! Chuta! Chuta! Calma, calma. Chuta! 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 A táxi que encheu o pé. Prez da rebote. Três contra zero, né? Só assim mesmo. Vixi, tá difícil pro Resende de hoje. 1 a 1. Só assim mesmo. 1 a 1. Esquerda, mas tudo bem Tudo bem nada Sem deixar ele defender mais Direita Esquerda Direita Ele conseguiu fazer dois pontos, agora é o último chute Nossa gente, tem que fazer o gol É que tinha saído já Então vai, vamos empatar agora Pega Júlio Vai Loco Parece um bebezinho Vai Loco Ele caiu assim Foi um chute Rapa bosta Não, por enquanto é empate Dois, dois Ele defendeu a primeira e foi boa Por que? Eu tô com a mão machucada Vocês saem no vídeo que eu tô com a mão machucada Vocês fazem um negócio desse Parece um bebezinho Então vamos fazer o seguinte E outra toda hora na esquerda A minha mão Eu chutei lá A minha mão Quando eu apoio no chão é aonde mais dói Aí não dá pra cair Então vamos fazer o seguinte A gente, ó Primeiro desafio empatou Agora a gente faz mais um do mesmo estilo Com todo mundo chutando E pra decidir Quem ganhar, ganhou Se você ganhar, ganhou Se você perder, perdeu Se você se machucar, perdeu Machucou Tá? Já lá Tá valendo Olha o primeiro chute Valendo Olha lá Pegou e saiu Aí, olha lá Não tava valendo 1 a 0 pro Rezende Não tava valendo Não tava valendo Não, não, não Quem disse que tava valendo Nossa, eu acho que não tava valendo Você falei que não tava valendo O Rezende falou que não tava Como que você consegue errar? Você não é o Juninho, filho do Cris? Eu acertei Caraca, mano Eu acertei Você colocou o gol pra frente, ó Vai Vamos lá Segundo desafio Um vai cruzar E os outros três Três na área pra fazer o gol Quero ver, Rezende Três atacantes Quero ver Aquele zagueiro que vem de trás, ó Nossa, ele me quebrou, véi Ô, Mano Vai Eu nem sabia que tinha esse negócio na perna, véi Como dói isso aqui, véi Aqui, ó Ele não sabia que tinha esse ostro Deu um rápido, mano Tô falando sério, véi Tô falando quase, véi Vai Pô, você tem um fruto Deu risada quando eu me quebrei Ó, fala pra ele, Rezende O moleiro fala aí, não sai Tô na pega, nunca vi isso Tô na pega A gente quase não trombou, eu saí da bola quase Mano, esse lugar deu demais Eu vou fazer o seguinte Só eu vou cruzar agora Não, eu sou mulher, eu vou cruzar Jogar de saada, hein Vai Vai, vai, Letícia Ai, não Olha só, véi O cara vem com... Sangue no olho Mano, eu não sabia que doia tanto assim Se não quer, é bem aqui Ai O que que é isso aqui? Jevás, como que é o nome disso aqui? Tendinite Vai lá Ó, ponto pro Rezende E o Rocinho teve a chance de descontar Dona a bimba Só que tô pra fora Verdade Vai, Rocinho, vai lá cabecear ele Parca Eu tô cansado, alto Alto, valeu Vai, Rocinho Volta, ninguém relou na bola Letícia, pelo amor de Deus Mas por quê? Mas por quê? Porque, ó, cruzamento que você dá Estoura a cabeça Nossa, você foi em você, velho Não estamos roubando Deixa aí nos comentários Se acha que a gente tá roubando Mas você não vai deixar Porque o Rezende que é ladrão Então, a gente vai voltar Vai, ninguém cabeceou Vai Dá daqui Valeu Valeu, molecada Obrigado, tamo junto Mesmo roubando, ele chora Ó, 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 ó Não, não, não Mas isso aí é o Rezende, sabe? Isso aí é treinamento de saída de gol Essa batida fraca Exatamente, é treinamento Ah, não Alto, acaba Vai Nossa Nossa Gosto Meu Deus Nossa senhora É, você é acacional Dove a dourada, meu Deus Tira Mentira Meu Deus Ai, meu carvalho Nossa Cruzamento do Rossini Mandou lá no meio Julinho chutou Rezende Espetacular defesa Polo Via Dourada Claro, olha a defesa Essa foi bonita Ele não se segura Não, essa foi bonita Não, essa foi bonita Não, contra pé Assim Não, essa foi top Ah, perdemos esse já Vai cruzar o último Pra ver Perdemos isso Só pra constar Quer o quadradinho? Deixa que negócio Doi aqui Doi, né? Valendo Valendo Toma no segundo Vai Vem Faz Acabou Acabou Vocês são de sacanagem Doi Doi poste Os dois vão casar aqui mesmo Ossini e Letícia Podem dar a mão E ir casar Porque, meu Deus do céu Acabou Ele errou a bola com o perotas Eu furei pra você chutar Sem goleiro Avisa quando eu souber Ah, vou avisar agora Ó, tô furando Ô, galera, tô furando Lógico, ninguém resta na bola Ô, Gonç, cruzou certo Ô, louco A bola passou no meio de todo mundo Valeu Ah, mas o que você tá fazendo Ficou parado Tem como, velho O Rossini veio e me tombar E aí, você mandou eu ir? Tem cabimento O Rossini tombar comigo Tem cabimento O Rossini tombar comigo E aí O campo desse tamanho Ele correr Trombando em mim, velho É impossível Como? Eu mandei ele pra frente Você mandou ele pra frente Pra ele ir pro gols Mano, mas Ele vai ir mais atrás Eu fui correr Eu não tinha nem como O espaço era assim Perdemos Acabou Não, não foi Acabou Ah, mas tá de sacanagem Não, acabou Que lugar bonito Quer apostar as correntes de ouro Então no seu presente? Nossa, minha luva Bom, galera Então é o seguinte Como vocês acham que o Residente merece ganhar o prêmio? Mano, eu... Ah, só esperar aquela defesa Não, ah, vamos fazer A gente tava brincando Galera Ele já tinha que ter ganhado Desde o primeiro desafio aí Acho que ele tomou quantos gols? Um ou dois? No máximo Eu fiz dois Foi bem demais Ele foi... Você fez um Dois Faltou um segundo Você tá fazendo... Eu fiz um rastro Só E o outro Você errou Eu fiz isso Eu fiz isso Eu tava dormindo Dá um replay Dá um replay aí na entrada que você deu nele Pra lá ver como é que foi Não Para com isso aí Meu amor deus Obrigado Galera, muito like aí no vídeo, beleza? E é óbvio que o Residente merecia esse presente Então, Pedro, feche os olhos Abre o trem da mão Que o seu maior puxa-saca aí É... Gervásia vai te dar o presente Beleza? Vai te trolar agora Deixa eu filmar Vai lá, Gervásia Só que antes de entregar o presente do Residente Vai lá seguir a gente no Instagram Meu é Juninho Manela com dois velhos Tá aparecendo aí Seu editor não foi ruim O meu é João Rocinissete Vai lá me seguir Tá bom? O meu é Matheus Gonzinho Segue lá, galera O meu é Leite Tevez Oito Corre lá O meu é Rezende Segue lá Que eu te dou Uma grama Estenda as mãos Que agora você vai receber o seu presente Espera Antes de fazer o... Antes de dar o presente Patrão Você vai fazer um discurso pra ele Que você é muito puxa-saca Então vai, capricha Vai perto dele, rapaz Eu quero ter a honra De entregar Calma, eu tô falando Você vai falar lá em cima Vai Fecha o olho, Rezende Vai Eu quero ter a honra De entregar esse presente Para esse melhor goleiro do YouTube Que eu nunca vi igual Só tem gente por aí Que é goleirinho Mas o goleiro principal é esse Toma, Rezende Você merece Pode abrir? Pode abrir O que você acha que é? Ah Agora não tem mais desculpa, hein? Agora não tem mais desculpa, hein? Agora não tem mais desculpa, hein? Caso você não saiba usar Tem o manual de instrução Aqui, ó Como usar a luva Agora Para a direita Para defender Para a direita Agora não tem mais desculpa, hein? Olha Nossa, mano Que é louco Me dá? Me dá? Essa aqui tem o dedinho, galera Olha isso O cara acabou de ganhar Você está pedindo? Não, só emprestado, né? Só emprestado, velho Olha aí, é só Gostou ou não? Gostou ou não? Vocês que me deram? Sim Eu e a Letícia Obrigado Eu e a Letícia Merece Foi o Gervásio que comprou para você Dá um abraçinho ali, vai Pode aportar ele que ele gosta Que grande Não dá a volta Não dá Não, praxe, velho Mas não dá Eu estou com a câmera Encerra o vídeo aí Já que você Como observação Cada goleiro Tem a luva que merece Nossa, viu? Encerra aí Encerra aí, Rezende Deixa eu ver Mostrando o seu presente Galera Ó, depois de um presente desse Primeira linha da Adidas Ó, mais espera Cara pra caramba Meu Deus Enfim, tamo junto Obrigado aí Galera aí Toda que me deu esse presente Realmente quando eu venho aqui Eu sempre presto a luva do Gonzi Ou de alguém aí e tal De alguém que me dá Porque depois que parei de jogar futebol Eu não usei mais luva, né? Aí, é isso, mano Muito like nesse vídeo aí Regaça de joinha Se inscreve no canal deles E tamo junto Um beijo Pra todos vocês Valeu Falou E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho